Começando a fazer aqui a calibragem do áudio para essa gravação. Continua, continua a calibrar. Vamos continuar calibrando o áudio para essa gravação para que o áudio fique bem calibrado, para que o áudio fique no graal, né? Então depois que o áudio estiver no graal, a gente vai efetivamente começar a gravar. Muito bem, meus amigos, depois desta simples invenção, o seu Natal em família jamais será o mesmo. A sua cerveja com os amigos jamais será o mesmo. Aquela sua roda de conversa amigável e pacífica no campus da sua faculdade jamais será o mesmo. As discussões políticas jamais serão as mesmas. E nós vamos falar sobre esta nova invenção da humanidade, né? Uma grande invenção ali desde os tempos de Isaac Newton. Não se inventava algo tão revolucionário para a sua vida. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você deixar aí o joinha aí no canal, deixar o sininho para você receber as notificações, né? Deixar o que mais? Se inscrever aí também no canal, entrar no nosso Discord, deixar sua sugestão de lei. Lembrar que dias 19 e 20 tem Congresso Nacional do MBL com o primeiro debate presidencial. Já praticamente todos os presidenciáveis aí, candidatos à terceira via, estão já confirmados. Vão participar do debate com painel sobre os três poderes, com a participação de representantes do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Com direito também aos food trucks, a show com o MC Marra. Assim, é uma mistura realmente peculiar, né? Do Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Mais de mil ingressos aí já foram vendidos, estão acabando e falta você adquirir o seu. Muito bem. Vamos falar nesse vídeo sobre uma parceria que eu fiz com a editora Matrix para lançar o Puxa Conversa Política. Puxa Conversa Política é esta caixinha, esta pequena caixinha aqui, em que você abre a caixinha e aí você vai puxar um assunto, você vai puxar um tema. E o tema que tá aqui, o primeiro tema que eu puxei aqui, coincidentemente, é o que você acha das pessoas que reclamam da confiabilidade do voto eletrônico. Por quê? E aí você vai falar, mas pra que que serve isso? Você vai puxar esse tema no quê? Você vai puxar esse tema quando você estiver naquele jantar em família, que estiver sem graça, você vai puxar... Eu começo. Nunca vi essa carta no meu deck. Fudeu. O tema da confiabilidade do voto eletrônico para que seu tio bolsonarista fique pistola falando sobre a necessidade do voto eletrônico. Ou então ele mude o discurso como o Bolsonaro mudou, dizendo que agora que tem as forças armadas do voto eletrônico, o voto eletrônico é confiável. Ou então você pode puxar outro aqui e falar, ó, tempo... Isso aqui é menos polêmico, né? O tempo de um mandato político do Brasil é adequado? Quanto tempo deveria durar? Eu, pessoalmente, defendo que você tenha um mandato ali por executivo de 5 anos, né? E um mandato único, sem direito à reeleição, porque fatalmente, quando você tem o direito à reeleição, o sujeito utiliza a máquina do governo, independentemente do espectro político dele, ele utiliza a máquina do governo dele para a reeleição e dificulta, né, o pensamento dele, né? E mesmo do parlamento, que está aliado ao chefe do executivo, pensar no longo prazo, né? O negócio fica muito curto prazista, fica um negócio muito pensado nas próximas eleições. Enfim, né, mudando também o tempo de mandato de parlamentares, claro, para casar com o tempo do executivo também, que seja de 5 anos. Aí, um outro tema aqui, o que você acha de reeleição? Pô, acabei de falar sobre reeleição, temas pouco polêmicos por enquanto, vamos ver. Democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais, né? A frase do Winston Churchill para você discutir com seus familiares. E aí, né, com que modelo a sua família defende? Será que a democracia se esgotou? Tem vários livros hoje sobre esgotamento do modelo democrático. Tem, inclusive, experiências na União Europeia, né? Acho que eu me lembro agora de uma experiência na França. O Macron fez um mini parlamento sorteado, né, com base na representatividade. Então, ele sorteou X número de mulheres, X número de jovens, de tal, classe social e tal. Fez um mini congresso para debater propostas ambientais, né? Numa tentativa de reformular a democracia para que os representantes estejam eleitos, mas você também tenha representantes sorteados. É um negócio muito louco aí. E cada vez mais novos modelos, né, de processo decisório dentro da política vão surgindo. E... Mas, por enquanto, eu ainda concordo com o Churchill. Ainda acho que a democracia é o pior sistema de todos, mas ainda tem a exceção de todos os outros. Ainda não acho que nenhum outro sistema tenha surgido para substituí-lo, né? As mulheres são oprimidas? Comente. E se as mulheres são oprimidas, com certeza vai dar muito problema dentro da sua casa, dentro da sua faculdade, para saber se, primeiro, de uma perspectiva sociológica, se as mulheres são oprimidas ou não. Até onde vai a desigualdade formal ou desigualdade material entre homens e mulheres? Se é possível que haja essa igualdade material entre homens e mulheres? Se existem distorções pelo que elas são causadas? Debate saudável sobre feminismo na sua casa, um debate pouquíssimo polêmico, pacífico, que com certeza não vai gerar grandes paixões, né? O que você acha de delação premiada? Delação premiada é um tema, pelo menos na classe política, muito polêmico, né? Se você... Tem gente que acha que não, o delator, tudo bem, é um sujeito que se arrependeu dos seus crimes e tá lá entregando os coleguinhas. Tem gente que acha que não, que é um canalha, que é um canalha, que roubou, participou do roubo do mesmo jeito e que se livra da pena de durando os coleguinhas, né? Então tem gente que vê com bons olhos, tem gente que vê com maus olhos. Roberto Jefferson, um delator histórico aí do Mensalão e que conseguiu, né, pelo menos parcialmente se safar da sua pena delatando os coleguinhas do Mensalão. Se algum estado do Brasil resolvesse se separar da União, como você reagiria, né? Olha só a reação, há um debate sobre separatismo, que é um debate que eu não posso fazer, né? Por quê? Porque separatismo é crime, então você pode debater isso dentro da sua casa privada, pode debater com seus coleguinhas da faculdade, pode debater com seus familiares, mas eu não posso debater sobre separatismo aqui dentro do parlamento. Porque o que eu debato, o que eu defendo, é que você tenha estados com mais competência legislativa, ou seja, que você defina, ó, tem um crime que em São Paulo é crime e no Rio de Janeiro não é crime. E vice-versa. Tem um contrato lá, uma liberdade contratual que você tem no Acre e que você não tem em Roraima. Tem uma lei de trânsito que se aplica no estado que não se aplica no outro. Como funciona nos Estados Unidos, que é o melhor exemplo de uma federação funcional, né? Hoje deputado estadual, basicamente, não tem competência legislativa nenhuma. Salvo, assim, a questão orçamentária, que é uma questão relevante, sem dúvida nenhuma, o orçamento do estado. Mas o orçamento do estado é muito reduzido em relação ao orçamento da União, né? Os estados ainda dependem muito dos repasses, né, daqui do governo federal, porque o governo federal concentra os recursos, né? Da mesma maneira, né, você dá a liberdade, dá a competência legislativa pra quem tá mais próximo da realidade local, né? O Brasil, como as pessoas adoram repetir, é um país continental, é um país com várias culturas diferentes, é um país com vários povos diferentes, somos um povo brasileiro, mas nós temos diferenças regionais gigantescas. E essas diferenças nos usos e nos costumes, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, deveriam ser traduzidas na legislação, né? É muito difícil você ter uma mesma base curricular, né, pro Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, você tá lá mais próximo do Uruguai, do Paraguai, interessa mais se você aprendeu espanhol, ou pra mesma base curricular pro estado que tá fazendo fronteira lá com a Guiana Francesa, né? Que é mais interessante pra ele aprender o francês. Pessoalmente, acho que você tem realidades diferentes, tendo realidades diferentes, é natural que você tenha uma lei civil diferente, que você tenha uma lei penal diferente, que você tenha leis de trânsito diferentes, que você tenha... Ah, mas não vai ser uma bagunça? Não, você tem regras claras. Os estados têm competição legislativa, uma competição saudável, né? O que se aplica no estado, vê se funciona, se não funciona, se é bom pro um ou não é bom pro outro. Você pode ter estados, por exemplo, né, que, ah, nesse estado aqui, a maior parte da população, 70%, 80%, apoia a legalização de cassino, né? Então, legaliza o cassino naquele estado, ah, mas tem outro estado que a maioria não, que a maioria é contra, né, que acha que é muito ruim, que você não pode permitir o vício e etc, e tem que proibir mesmo. Aí você vê a experiência do estado que proibiu, do estado que não proibiu, qual se saiu melhor, os pontos positivos, os pontos negativos da aplicação daquilo, e mais do que isso, a representatividade popular aumenta, né? Você vê, ah, um estado é mais favorável à legalização da maconha, o outro é menos, o que é mais favorável legaliza, o que não é mais favorável, não legaliza, e tá tudo certo, né? Melhor do que a gente ter uma política imposta, centralizada, de Brasília, para os outros estados de cima para baixo. Então, se você quiser aí adquirir a sua caixinha de discórdia da editora Matrix, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para você ter esses debates muito saudáveis com a sua família e com seus amigos. Beleza, gente? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho